Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal de Supergames Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera Tamo aqui com o convidado aqui, o Lucas aqui, mano Tá aqui me ajudando a fazer uma gameplay aqui, pesada Então dá um salve aí, pra galera aí, Lucas E aí, pessoal, salve Nome é... Tô bugado demais, né De boa, mano Então, galera, vai, fala, fala aí Normalmente eu levo o menos do Supergames De boa Então, galera, passem lá no canal dele aí, mano O canal dele vai estar aí na descrição aí O cara posta lá uns vídeos bacana, top da hora lá, mano Sempre informado lá Então é isso aí Se inscreve lá, ative a notificação, deixa o like lá pro cara Que o cara tá aqui me ajudando a fazer a gameplay aqui, beleza Então, vambora, né, Lucas É, vambora Vambora morrer E aí, mano, que que tu acha aí, mano, do joguinho, mano Joguinho da hora, né Irineu, você não sabe nem eu Top, pô Jogo muito massa, fui leve Pô, mano Eu comecei a jogar esse joguinho Viciei É, viciante, pô Quero não se cuidar, passou várias horas aqui jogando É, mano, e ainda mais que ele é rápido É, a partida é curtinha, pô Mas eu imagino isso Deixa eu ver Ó, caiu aí, tá, porque é atrás Caiu aí atrás? Ah, sim, caiu agora Pô, tá aqui na frente Tô indo aí Eita Ó, esteira, hein Tu morreu? Não Tem um cara lá em cima Aonde? Ah, tá ali, ó Quero subir Tá aí, do outro lado Da frente, você tá aqui Ah, tô vendo, tô vendo Já vi já Pulou Vou pegar ele Fugiu da minha vida Caraca, mano Deu uma bugada aqui agora o jogo Opa Achei um colete Vou pegar ele, mano Tô de adabriu Eita Agora eu fui Tomorre, diabo Tomorre Ai, caramba Toma Faleceu Encher Colete Isso Ainda bem que eu tava com o kit médico Ai, ganhou, mano O cara morreu no gás, eu acho Então, galera É, mano Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Se gostou Deixa aqui o like Se inscreva aí no canal Pra não tá perdendo novos vídeos aí, beleza? Então, falou Fui E aí E aí